O violão ganhou o cara de pau Por isso eu já sei E perde o que não fizer, tá? Claro Porque não dá pra ganhar se não fizer sem conta E quem chama? Cale-se, 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 você me deixa lá Tá bom, mas divite Tchau Agora é minha vez Chaves, veja um sanduíche porcaria É que eu sempre confundo a porta da vila com um sanduíche de PINAS Já fiz 40, hein? Claro que não Ora, e que culpa eu tenho se você vivesse distraído? Ah, é? Ah, 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 ah Aqui, Lucie Sanduíche de Ovo Cadê? Cadê o sanduíche de PINAS? Como pode, né? Você não vai pegar o sanduíche? Não interessa Bom, então eu quero Faz, faz, para com isso, fica calmo, não vai ganhar nada ficando calmo Você disse que não queria sanduíche nenhum Pega que você não queira, viu? Porque tá uma bosta Agora eu tô sem fome Uuuu Nã 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 Nossa, joga comida fora, viu? Mas ele já estava sem fome Sim, mas ele podia aguardar para me dar depois O que está fazendo? Papi Preparando o groto Que legal, cara Era só o que faltava Começar a cozinhar no pátio Olha, eu não estou cozinhando nada O senhor não sabe que existe uma campanha Para combater a campanha Para combater a Fome nos braços da mãe? Bom, mas... Não interessa E agora a vila inteira vai ficar com cheiro de Bosta Escuta Quem ganha uma moeda? Cis, o que eu tenho que fazer? Me ajudar a mexer Tudo bem? Obrigado O seu madruga está dando uma moeda para quem conseguiu ajudar ele a se mexer e eu consegui Ah, pois eu também consigo Toma! O que foi? O que foi? O que você tem? Ele me bateu com aquele pau Segura aqui para mim Por favor Eu posso explicar Agora não Que ótimo esse pátio Obrigada Olha, Spike Eu comprei um saco de moedas com a pipoca Ahn Tá me gozando porque eu tropecei, né? Que bosta, hein?